Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem você fala é o Mulusquete, vamos para mais um episódio de Master Detectives Archives Raincode Hoje seguiremos e continuaremos com a investigação, estamos lá abrindo do mistério, nós, a Shinigami e a Fubuki, investigando como houve o assassinato do Chachi Isso é mais longas desse, gostei e vamos embora Foi um homicídio, chegamos a essa conclusão e o culpado pulou do telhado, mergulhou nos canais de drenagem Mano, quem foi? O super nadador olímpico, tá ligado? Não tem outra pessoa Eles apareceram, Gus Nossa, ele pulou no meio de um canal de drenagem de água do telhado É uma grande, se a coisa é de aventureiro é realmente possível? Eu não tenho certeza sobre isso também Mas se a explosão for usada para destruir a evidência, eu acho que tem que ser o caso Cara, o cara realmente pulou lá de cima, tá ligado? A chance de dar zebra disso é absurdo Isso foi o que a gente viu no episódio passado, né? Eu vou pular isso aqui Então levaria alguns segundos para escapar do telhado Ele usou a bomba para explodir a área Ai, que bonito, eu estou aqui como a Fubuki, não é só gente, é só a Fubuki Desculpa Usou isso para cobrir a evidência Por que? Nós derrotamos esses monstros O problema aqui é, siga a rota de escape do culpado Então a gente tem que pular aqui como culpado? Eu tenho que pular daqui? E agora as drenagens de drenagem apareceram, o que está acontecendo? Meu Deus, uma escolha ferroa Vamos lá gente Você tem que escolher sua mente para pular Não, eu já estou caindo A Fubuki girando feito merda Líder da resistência, skipper Líder da resistência Não, não, é um líder da resistência, sim Não tem só um líder da resistência Meu Deus, estou caindo de novo Cai certo? Eu espero que sim, né? Porque é o único líder da resistência Caralho, não Pera, já comecei um episódio Mano, é inacreditável Como esse jogo Buga pra cacete nessa porra De Labyrinth Mistério, mano Nós conseguimos Se não fosse minha batida de coração A gente teria lidado bem Não terminou ainda Olha aqui Meu Deus, está todo mundo aqui Pelo amor de Deus Espera aí, eu vou reiniciar o emulador Vai se fuder, mano Tá, está a galera aqui Né, os suspeitos Parece que todos os suspeitos estão aqui A gente tem que lutar com todos eles Mesmo nenhuma Não pode encarar quatro por vez Eles correram É melhor perseguir eles Mano, eu não tenho sombra de dúvida Perseguições Perseguições São cenas normais Em aventuras Mas você tem certeza Que o culpado está entre eles? Tem dois caminhos Do culpado Ter segurado a arma Do Shashi A arma do Creed Roubar ela do cofre de segurança Do Shashi Por si mesmo Os únicos que poderiam ser feito isso São membros da resistência É possível que os culpados Tenham tirado dele a força? Eita, eu não sei se é por aqui Se alguém tentou pegar sua arma Eu tenho certeza Que o Shashi Teria ameaçado eles Então o culpado percebeu Que o alvo era da mão esquerda Peraí, mano Eu tô correndo Até eu tô correndo Não chegava a lugar nenhum Também o culpado Fez uma proclamação Da resistência Contra os Peacekeepers Nesse momento Eu não entendi O porquê foi enviado Para os Peacekeepers Mas isso deve ser Para prender O chat Pelos Peacekeepers Que estavam indo Em direção ao esconderijo O culpado Fez uma tocaia Uma armadilha Para ele Quando ele chegou no telhado O que significa Que o culpado Antecipou Que ele iria fugir Para lá Talvez Seja O plano De escapar Da resistência Tenha sido organizado Bem antes Eles já Tinham a ideia De que Se der BO Corre para o telhado Se eles usassem as escadas De emergência Seria fácil Para eles fugirem Dos criminosos De fato Se os Peacekeepers Não tivessem conseguido Chegar lá Ele não seria morto E ele poderia ter escapado Então tudo foi calculado É Quem seja Quem seja Que for Ele é muito Foda O culpado É entre eles Se a gente juntar Todas as pistas Que a gente tem A gente já pode apontar Que é o nadador Quanto tempo eles vão Continuar correndo Mano É um nadador Não tem escolha Tá ligado É o único Que tem a capacidade física De fazer isso aí Mestre ali Não precisa nem dizer Mano A gente já sabe Tá ligado A gente já tem Toda a noção Assim ó De cores salteados Saca Meu Deus Um tanque gigante De água Aqui você sempre Acha o culpado Se você continuar Resolvendo os mistérios Então a única maneira De pegar ele É Resolver mistérios Tá tudo bem Falou nada com nada Lá vai nós de novo Nossa gargantinha Sempre Arrebentada Nesse jogo O que seria necessário Para o culpado Cometer o crime Tá O que seria necessário Para o culpado Cometer Cometer esse crime Hum Ser bom em natação Né mano Essa é a resposta Bem óbvia Então vamos lá Caraca A gente tem que quebrar O bagulho Jogando a espada Olha que doideira Né Plum Aí Esvaziamos o tanque Então primeiro Moleque tem que nadar bem Ok Eu acho que foi Foi o correto Inundou a parada Aqui Para cometer esse crime O requisito mais importante É ser um excelente nadador Lá daquela altura Numa tempestade Também requer treinamento Experiência Talvez ele tenha Talvez ele tenha experiência De pulos acrobáticos De competição de natação Finalmente pegamos ele A verdade é muito clara O único que poderia ter matado Chachi Cara Cara não tem sombra de dúvida É um nadador Pô eu já descobri isso Anteriormente Tá ligado Não tem erro Não tem erro Eu não matei ninguém Tadinho né O cara que cometeu o bullying Eu sei que não é o Servan Eu sei que é tu Icard Pala a boca Pala a boca Toma ali Tu é o nadador É você Icard Você tirou vantagem Das suas habilidades de natação Para matar a Chachi O que? Não vem se fazer Não não Isso é loucura Eu não sou o culpado Isso é porcaria Isso é besteira né mano Caraca Que legal Ele tem uma roupa de natação Eu não matei a Chachi Eu não sou o culpado Que presença terrível Essa é a verdadeira identidade Do monstro final Protegendo o tesouro Mas a maior parte do mistério Já foi resolvido Isso é apenas set de pé Messi vamos resolver isso afinal Caraca ele vai vir nos peitar mesmo né mano Cara eu acho que isso é a metade do mistério Ele matou o Chachi Mas tem que ter algum motivo Não tem Tem que entender o motivo Talvez ele tenha nos vendido para a Materazzo Vendido a própria resistência para a Materazzo né O que faz muito mais sentido No que meramente o que está acontecendo né Tipo Ele é um traidor Basicamente foi O que ele fez Então vamos lá Deathmatch da razão Ok Talento do Icard Traumática experiência O álbum do Margulau Eu não sou o culpado Tá bom mano Onde está a sua evidência? Tem outros membros da resistência Eu sei que o Margulau é o culpado Não não é Margulau Atirou no Chachi no telhado Não ele tem um álibi O velho tem um álibi Não é bem assim Margulau tem um álibi É impossível para ele ter feito isso Se não é Margulau Então o Iruka é a culpada Arma foi feita pelo Iruka Ela sabe um monte sobre armas Ela matou o Chachi Eita não era bem isso Mas é alguma coisa sobre o Iruka Você não pode provar isso Não, beleza Se não é Margulau Então o culpado Foi ela Ela se lidar bem para mexer com arma Ela matou o Chachi Não, não tem como E fez parecer como um suicídio Não, porque ela fez a arma Para um canhoto E ela não colocaria a arma Na mão direita dele Se fosse fazer isso Ela que criou a arma Então ela sabia que Chachi era canhoto Ela não teria cometido esse erro Fingindo um suicídio Tá Então agora deve ser o Servan Isso não é Margulau Não é Iruka Mas eu ainda posso dizer que Eu não sou o culpado O culpado é Servan Ele foi jogado na água Ele tem um trauma Ele matou o Chachi no telhado E lidou com o corpo Não, não foi Então escapou pelo encanamento Não, o moleque tem trauma Porque quando ele era criança Ele foi jogado na água Lembra que a gente ficou sabendo Dessa fofoca Só tem uma pessoa É, Servan foi traumatizado Porque ele quase se afogou Então não tem como ele ter pulado na água Cara, é impossível Tá ligado É ele Não tem Não tem contra-argumentação Todas as provas Apontam Para o Maldito Do Icarid E é muito doido Que a gente não teria resolvido isso Se a gente não conseguisse ver A cena do crime Yuma, você conseguiu Você derrotou o monstro Mas e o tesouro? Isso é estranho Nós encontramos o culpado E cortamos todas as suas desculpas Mas a verdade ainda não apareceu Onde é que tá a verdadeira alma do culpado? Meu Deus, o contador ainda não parou E ainda tá indo Talvez tenha um boss final secreto Nesse labirinto Espera, eu sei É Pare, se tem alguma coisa Eu sou a protagonista secreta Seguindo em frente Isso significa que ainda não foi revelada a verdadeira Não foi revelada a verdade Desse labirinto mistério Talvez A gente não tem uma imagem clara de todo o caso ainda Uma imagem geral Não tem dúvidas de que Icardi fez Chachi Parecer que cometeu um suicídio Mas a gente não sabe o porquê ele fez isso Sim, é o que eu tô dizendo há mó tempão A gente não sabe o motivo, né mano? Se ele quisesse matar ele Tinha maneiras mais simples de fazer isso Por que trazer os Peacekeepers nisso? Então a gente tem que achar um motivo Desde que isso é desconhecido A gente não conseguirá chegar à verdade Que é a inundação, né mano? A inundação pode nos responder A água tá indo pra algum lugar Nossa, tá indo mesmo Eu fico pensando onde deve estar indo A água tá indo pra algum lugar Se o labirinto do mistério reflete a realidade O fluxo da água deve ser alguma coisa significante Então vamos ver onde leva Isso pode ser o caminho pra verdade escondida Pro tesouro escondido Esse caso parece envolver muita água O lugar que aconteceu esse crime tá inundado Como área comercial Certo, dado isso a verdade deve estar onde a água leva É verdade, né mano? É uma explicação plausível Porque a gente ainda não entende o porquê ele fez tudo Cara, 14 minutos Meu Deus, ferrou, mano Matar ali a bomba Uma linha final E tem o countdown Parece com esse Ele tá descendo muito rápido Ei, mestre Talvez essa não seja uma linha final Talvez seja uma bomba gigante O quê? Oh, cara Que grande Que bomba fantástica Eu não consigo não ficar impressionada Você não deveria estar Eu tenho certeza que esse é o coração do labirinto do mistério Então tem uma única coisa a fazer Mestre, você tem que defusar a bomba Como você fez no mundo real Essa bomba é gigante Se você conseguir resolver o mistério A bomba vai parar de tocar Então realmente não é muito diferente do que a gente vem fazendo Boa sorte, Yuma Eu sou confiante que você consegue fazer Mais uma bomba? Meu Deus, cara Pelo amor de Deus Pra você O defusador de bombas de elite Aquele que enfrenta a deusa da escuridão O sagrado grande detetive guerreiro da luz, Yuma Você ficará bem, mestre Você tem a melhor mentor aqui Ok, eu tentarei Meu Deus, mano Não Eu sou horrível nos bagulhos de bomba Qual era o propósito da bomba? Fazer o fluxo de água? Chamar uma revolução? Indiscriminada Cara, chamar uma revolução Eu acho que é É o fio azul, né? Eu lembro de ter algum bagulho Corte o fio azul Não, vai explodir Tá, pera Terrorismo é incriminado, então Não pode ser diversão, mano O quê? Diversão? É por diversão Parece que é o correto Mas o contador ainda não parou Isso significa que Tem mais mistérios restantes Você quer dizer a diversão? O que isso significa? Já que eles me fizeram Desativar bombas O objetivo do culpado não era a destruição Ele apenas queria colocar Me colocar como culpado De terrorismo De terrorista Pra que os peacekeepers Olhassem Tivessem atenção em mim Meu Deus É por isso que ele colocou Um grande enigma complexo Em toda a Canaiward Eu digo Apenas que eu gostaria de saber A definição da palavra diversão O quê? Eu preciso começar por ali? Ó, você pode olhar O seu dicionário mais tarde Por agora você tem que Defusar a bomba Certo Eu peço desculpas, Yuma Se eu apenas pudesse usar Meu forte Não precisa se desculpar Se não fosse por você Eu não estaria aqui É, eu teria explodido Na primeira bomba Mestre, você é muito De boa com os outros Você tem que fazer As coisas por si só Bom, eu tenho certeza Que você consegue Eu acredito em você Você acredita? A deusa da escuridão Acredita no Yuma Foco, você tá quase sem tempo Meu Deus Vamos lá, mano Ai, meu Deus Quebramos Ótimo O que o culpado Tava fazendo durante a diversão? Cara, a resposta pra isso Motivo da resistência Cara Será que é isso? Não, vai explodir Aaaaaah Vai tomando um robo, mano 10 e 40 Tá, vamos lá Será que é um negócio De inundar? Sim O contador parou Vamos trabalhar, Yuma Meu Deus Tem um bebê desenhado Na porta Que porra é essa? Tá, mano Tinha um negócio Das bombas de inundação Meu Deus O objetivo Verdadeiro do culpado Era Inundar o distrito De Marunomon Usou a Mestre das bombas Para deixar os Pisquipers em mim Enquanto isso O culpado Sabotou as válvulas Da planta de energia Para inundar O distrito de Marunomon Mas qual o sentido Fazer isso? Ele gostaria de ver O caos na cidade A resistência Estava desafiando Os pisquipers E por que não Apenas detonar As bombas É muito mais simples Do que inundar o lugar É verdade Se o seu objetivo Era causar caos Poderia ter usado A bomba Caraca Considerando isso O culpado Não gostaria De destruir o lugar Mano O chat Não queria atos De terrorismo Queria enfrentar eles De forma justa Sem casualidades Mas O Icard Foda-se Tá ligado? Explode mesmo Mano Vamos botar a culpa No moleque Ali já era Ali a gente Finalmente saiu com você Espere por favor Me escutem Isso foi Isso foi Desejo do Chachi 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 Ele Estava lutando Pelo desejo De Kanaiwari Pois esse tiki-tiki Tá foda Ele gostaria De fechar o vão Entre as pessoas Ricas e pobres Reduzir o sofrimento Das crianças Essa missão De inundar o setor Marunamon Foi enviar uma mensagem Aos ricos Mas inundar Seria apenas terrorismo Isso apenas deixaria Ele brabo Não faria qualquer nada Então Chachi Decidiu oferecer A sua vida Ele gostaria Que eu matasse ele Pra fazer parecer Que os Peacekeepers Fizeram Chachi Deu a sua vida Pra essa missão Se você expor a verdade Tudo isso Não será por nada Você realmente Vai ir contra O seu desejo De morte E seu sacrifício Agora que você vê a verdade Por favor saia Muito bem Eu entendo Essas circunstâncias A gente tem que sair Não Isso é uma mentira Chachi não queria isso O que? Como você pode saber? Você não sabe nada Sobre a resistência Ele não queria terrorismo Eu ouvi ele falando Ele dá valor Para as vidas humanas Mais que tudo A resistência A resistência A gente não vai lutar Com eles Com violência Isso apenas faria A vida Serem perdidas A gente vai tirar eles Da maneira certa A resistência Não é terrorista Ele não faria nada disso Sacrificar Desejo de morte Como você usa Mentir sobre isso Cala a boca Caraca Você pagará Por isso Eu irei expor a verdade E defenderei A honra de Chachi Meu Deus Pô Esse tic tac Tá no ouvido Tá me fazendo Ficar louco Aí Era barulho Bugado mesmo Não era normal Aquele som De tic tac Na canta Você nem tava tendo Tic tac Nossa Que bagulho Inesportável Vamos lá Eita Lá vamos nós Aquela ceninha De sempre Com as várias Barreiras Cara Eu achei que o caso Ia ser muito mais complexo Mas até que eu tô satisfeito Tá ligado Mas meio pai É o que ele fez Eu achei que ia ser Um caso Pior Eu acho que o caso Das meninas Foi mais difícil Tá ligado Do que esse aqui Esse aqui parece ser Muito mais Punk Muito mais Complexo Tá ligado Em sua Organização Deusa Shinigami Lá vamos nós Shinigami Vamos quebrar as paredes Vamos direto pra verdade Mestre Partiu Então Você é estúpido Não Cala a boca É só chutar Os bagulho Isso é besteira Para Para Não é não Opa Fique longe de mim Tá mano Você é uma pessoa de fora O que você sabe Não tem ideia O que você foi Em os slums Tá Temos chegando A gente tem que derrotar Amaterasu Mas não envolve Assassinatos Né irmão Esse louco Meteu Foi assassinato Isso é o que o Shachi O Shachi me disse É verdade O Shachi te disse O Shachi sabe tudo Isso tudo é para derrotar Amaterasu Nós estamos em uma batalha nobre Para Acabar a disparidade Entre pobres e ricos Usando a chave Ah vamos ver Motivo da resistência Distrito Mara no mão O cofre Né O cofre Não sei porquê Mas acho que o cofre É a solução É porque eu ainda não usei Derrotar Amaterasu Usando as ferramentas dele Né Vai entender Esse cofre Foi suspeito Desde o início Né mano Essas luzes brilhando Esse jogo tem sério Problema de iluminação Porra Na moral A gente está de saco Cheio dessas luzes Meio paia Né mano Porra Tá bom Hum 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 Tamo aqui com a alma dele Do Icardi O seu plano não tem nada a ver Com o Tchachi Ou com a resistência Você apenas queria pegar os cofres Cofres Hum Muitas instalações No distrito Mara no mão Usam Usam cofres Feito pela corporação Amaterasu Incluindo o banco Esses cofres São completamente Fechados do ar Então eles Na verdade Eles podem flutuar Na água Ah A gente viu alguns Flutuando no distrito Mara no mão Hum O culpado sabia Que eles poderiam flutuar E planejou explodir Todos eles Para roubar Os cofres Do banco Os cofres Seriam muito pesados Para mover Mas seriam muito fáceis Se estivessem flutuando Então foi um assalto A banco Sim é isso mesmo Essa é a verdade Por trás do caso Sério mano Você tirou vantagem Da estrutura Da organização De Canaio Ward Para planejar O seu roubo A banco Nossa Não é isso Que a resistência Acreditava De fato Você tirou vantagem Das suas crenças Você conseguiu Mestre Agora que você expôs A verdade do caso A gente apenas Precisa terminar Nosso criminoso Certo Vamos terminar isso Chate Vamos Chinegami Eu usarei A lâmina da solução Para os fatos Desse caso Caraca mano Isso é meio doido No final Rouba banco Esse era o motivo Dele Ele usou O chat Matou o chat Para parecer Que foi a resistência Num mato de terrorismo Mas na realidade Ele nos levou A tudo isso Para roubar Banco Dinheirinhos Moedinhas Caraca Moleque Isso é muito doido Tá ligado Bom Vamos lá Vamos resolver o caso Explosão do telefone Explosão do telefone Foi lá comigo Foi bem depois Aqui Porra Erei Tá Não Foi antes Então Ok Onde o culpado Pulou Vamos ver as outras imagens Submelho Emergiu Ah não É aqui Aqui Beleza Inundou A parada Arma do chat Na cena do chat Ele pegou a arma do chat Aí um negócio Aberto Onde ele pôde Pular Tá Aqui ele tinha um negócio Para respirar Arma direita do chat Só que era uma arma de canhoto Né E aí a gente já resolve a parada Câmera de vigilância A gente começou a instalar as câmeras de vigilância Cadê Foi despedido para instalar as câmeras de vigilância Né mano Aqui Aí Teve a bomba Que explodiu Ali Já estava tudo meio que planejado Né O Icard É o verdadeiro culpado Desse Rolê Resolvido o nosso caso Mistério Reveladito Nós conseguimos Gente Não foi tão difícil Achei que ia ser um pouquinho mais Foi até que suave Vamos lá então É a Shinigami que apresenta Uma explosão de bomba Uma inundação Uma assusta de bomba Uma inundação e suicídio Né Bombas de verdade foram lançadas Hora da dedução Tudo começou com o pedido da resistência Chachi me pediu para colocar as câmeras na vó da cidade Você pegou essas câmeras de alguém com o nome de Servan Mas tinha bombas dentro dela E eu não tinha ideia Então eu coloquei essas câmeras bombas na volta da cidade O culpado meio que enganou o plano original do Chachi Me sequestrou E conduziu Para conduzir a sua série de crimes A bomba colocada no telefone No distrito de Marunomon Explodiu primeiro Com sorte não teve nenhuma casualidade Nenhuma morte Mas o culpado também colocou uma bomba Na casa de bombas De drenagem No distrito de Marunomon No mesmo momento Alguém disse que você era o responsável Mas isso era coisa do culpado também E já que os peacekeepers colocaram os olhos em mim Seria muito mais fácil para fazer o resto dos seus crimes O culpado pegou a arma do Chachi E foi para o telhado do esconderijo da resistência no distrito do Ia Chachi foi seguido logo depois Eu vi ele sendo perseguido pelos peacekeepers O culpado estava esperando ele lá em cima E esperando para emboscar ele Ele estava indo para a escada de emergência do telhado Mas no caminho Nós escutamos um tiro Chachi foi emboscado E o culpado deu um tiro na sua morte Assim que ele terminou Ele colocou a arma na mão direita dele Para parecer que é um suicídio Mas na realidade É uma arma de canhoto E ficou meio de canto Porque é muito borderline Com tudo organizado O culpado Pulou no esgoto Escapou do telhado sem ser visto Eu pensei que era impossível pular do telhado Mas a área já estava inundada Então o negócio estava cheio d'água Depois de escapar Eu cheguei no telhado E descobri o corpo do Chachi E bom O esconderijo explodiu E o negócio de drenagem Estava escondido devido a explosão E uma bomba E uma bomba foi colocada Para esconder O método de escapar Do assassino Depois disso A gente correu toda a cidade Tentando defusar as bombas O culpado tirou vantagem do caos Nossa O culpado Ele se aproveitou E girou as válvulas Da casa de máquinas reserva Da planta de energia E desde que isso Já foi causado Pela explosão Quando tudo Levantou essa água Entrou mais água No distrito de Marunomão E nisso Marunomão ficou totalmente Embaixo da água E de merda Sim Se tornou uma cidade inundada Caraca Todo distrito O distrito de Marunomão Agora está completamente inundado Em muitas instalações Tem cofres Feitos pela corporação laterais E bancos não são exceção Eles são tão pesados E difíceis de se mover Mas por causa que eles Estavam fechados com ar Eles poderiam flutuar na água Nossa E como resultado Todos eles flutuavam E flutuaram dos bancos Coletando todos esses cofres Eram o verdadeiro objetivo Do culpado Afundou todo Um distrito inteiro Apenas por um pequeno assalto Eu não consigo dizer Se esse cara é grande Ou pequeno Caraca Mano Doideira Esse objetivo final Dele É meio bizarro Não vou dizer Que foi burro Na realidade Foi bem inteligente O único que poderia ter cometido O crime Era o líder da resistência E tinha arma do Chachi O único cara bom Pra nadar Nessa água Chachi realmente Queria tentar salvar Essa cidade Mas o culpado Não apenas pegou Seu plano Mas acusou ele Esse criminoso Perdeu seu orgulho E dignidade Como membro da resistência Não se tornando Nada mais Nada menos Que um rolo ladrão E a sua verdadeira identidade É? Tá porra Eita Pegamos o culpado Com a mão no rodo Com a mão na massa Infragrante Infragrante E agora Eu quero ver O que aquela Criança Vai dizer Tá ligado? A gente vai mostrar tudo Vai lá Aconteceu isso Aconteceu isso Aconteceu aquilo Mano O culpado é o Icardi Tá ligado? Você tá ferrado Meu Deus Olha os bugs Visual Eeeh Gráficos Maravilhosos Grandes gráficos Visuais Caraca Mano Eu odeio essa cidade Eu odeio essa cidade Nossa Eu estava doente De toda a coisa Idealística Sem sentido Do Tchatch Lutar Pelos Peacekeepers Não teria mudado nada Esse é o porquê Eu ia pegar todo o dinheiro Que ia ir fora daqui É essa cidade Tá errada Esse lugar Está enterrado Esse é o tesouro escondido? É muito diferente do que eu imaginava Eu acho que sim Eu me sinto da mesma maneira Quando eu vi pela primeira vez Então Então E é isso Não é muito de ajuda Afinal Eu joguei toda a responsabilidade em você Isso não é verdade Você é uma grande parceira Fubuki Sério? Sim Sim De verdade Eu sou muito grata De ter me juntado A você Nessa aventura Eu acho que me ajudou A crescer como pessoa Apetra um pouquinho Ah Você vai esquecer tudo isso logo Hã? O que? Eu peço desculpas Por ser tão grosseira com você O que? Eu assumi que você era uma deusa da escuridão vulgar Baseada na sua roupa Sim Isso foi muito grosseiro de você Mas agora eu percebo que você tem sido uma maravilhosa guia Quando você disse que acreditava no Yuma Eu percebi que tinha uma relação de confiança entre vocês dois E agora francamente eu adoro você né Tipo eu aprecio você Por favor considere ser minha amiga Você vai esquecer de tudo isso afinal O cara lançou da mãozinha Deixa errando Que bonitinho mano Yuma Enquanto eu possa ser ignorante e ingênua Um dia eu espero ser uma grande aventureira e detetive Assim como você Meu Deus Ficou maior mano Eu não sei o que é Delvin Mas tipo seria o resolutor A pessoa que resolve o labirinto A pessoa que defusa bombas de elite Aquele que é parceiro da deusa Que enfrenta a deusa da escuridão O sagrado maior detetive guerreiro da luz Você é realmente fantástico Yuma Esse título está ficando muito longo Chega de bobagem Vamos para a parte que todos nós estávamos esperando O que foi? O que vai acontecer? Espera um minuto Você quer dizer que a gente vai pular daqui? Não É hora de matar o cara mal Então mano Icard vai de Sherexon Não tem muita escolha Ah e lá vamos nós mais uma vez Desespero Transbordante É muito doido parar para pensar que essa é a Shinigami Você pensa a deusa da morte Não é essa mina Mas eu respeito a Shinigami Bom pelo menos essa vez foi só um Geralmente é uma galera No último episódio foram três meninas que morreram Então eu acho que a gente está Estamos mais leve nesse O que é bom né mano A gente realmente pegou um crime Não que as outras meninas não fossem criminosas Elas também mataram uma Mas Agora esse crime aqui foi meio tipo Nada a gente passar o pano suave De que tipo realmente mano Esse cara criminoso mereceu a morte Ai cara muito bom Mas eu ainda estou preocupado né Porque a gente ainda tem a realidade Agora encarar a realidade aqui é que vai ser o tchan É que vai ser o pai E é o que me dá medo Porque é onde tem aquela menina maluca Que a gente viu junto com um grandalhudo lá Ai o que que Como é que a gente vai se livrar dela Tá ligado Ela não parece bater bem na cabeça Diferente da Martina Que é mais suave da cabeça E o diretor Yomi vai ficar P da vida Estamos fodindo mano Uma hora a gente vai peitar o diretor Yomi E ai eu só quero ver Tá ligado Vai ser que nem discutir com um pombo Não adianta quando tu discute com um pombo O pombo sempre vai Chutar as peças E cagar na mesa Então vamos lá Nós respornamos o labirinto do mistério Mas ainda estamos em grande perigo Como a gente sai dessa aqui Mestre Agora que você pensou nisso O culpado não tá aqui Então não tem como você provar o seu inocência Resolver o labirinto do mistério Não ajuda nessa situação Um pouco Vamos Vamos Por que a gente tem que fazer todo o trabalho Para descobrir a verdade Bom é isso que é Nunca desista Mestre Mas dessa vez A gente se tá ferrado Agora Dominique vai e esmaga a cabeça deles A Lara Chega 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 Ah Lara Foi mal deixar você esperando o cara Você também princesa Ah Eles tão vivos Vocês dois tão seguros O que você acha da minha grande entrada? Perfeita pro líder carismático né Nossa Diferente de um certo estagiário que não faz nada Ei grandão Você tá mexendo com o cara errado O criminoso que você tá procurando tá ali ó O que? Isso é Caraca Pegaram os outros da resistência O moleque não merecia Meu Deus Ele tá morto ali né Por que pegaram o outro mano? Chefe Yako Chefe Yako E Vivia Vivia Você já esqueceu? Eu não tive muito tempo de tela Meu nome é difícil de lembrar Então eu não culpo você Eu tava preocupado com você Fubuki E com você também estagiário Eu acho Eu tô brincando Eu tô apenas Brinco de piadinha Todo mundo tá seguro Que alívio O que? Você vai chorar? Mestre você vai chorar? De onde vocês vieram? Você sabe o que acontece se você se interferir com os peacekeepers? Como eu disse Você tá mexendo com o cara errado Aqueles que plantaram as bombas são as pessoas da resistência que estão aqui Pena que um deles morreu de um ataque do coração E eu não tenho ideia por que Mas se você executar uma autópsia Você vai perceber que a causa da morte não foi um homicídio Em outras palavras Yuma é inocente Ou os peacekeepers punem os inocentes Você pode provar sua inocência? Você ouviu ela Você tem alguma coisa pra dizer? Eu fui ameaçado pelo Icardi pra fazer esses dispositivos Eu não sei o que está acontecendo É verdade Eu não sabia sobre assaltar banco E eu não soube o que poderia acontecer com o chat Tudo foi organizado pelo Icardi Por favor, eu confesso tudo o que eu sei Por favor Perdoem a minha vida Nós capturamos ele na frente Nós capturamos ele em um bote em frente ao banco Caixas de segurança estavam próximas da balsa também, do barquinho Eles foram pegos com a mão na massa E isso apenas conclui que todos os eventos em questão eram parte de um assalto a banco Planejado pelo Icardi E o líder da resistência também foi morto pra colocar as culpas nele Caraca, eles já resolveram também o mistério que nem eu, mano Depois de roubar os cofres Eles planejavam Eles planejavam sair de Canaiward Através do canal d'água, né Ironicamente Icardi morreu de algum tipo de coisa Tentando pegar mais dinheiro do que você pode carregar Isso apenas vai fazer você cair Parece uma... Um aprendizado caro Sobre os outros líderes da resistência Margulau e Iruka Você tá dizendo que eles não tem nada a ver com isso? Se sim De qualquer forma a gente vai levar Yuma com a gente Você não tem nenhum problema com isso, né Minha querida gatinha aterrorizada Certo, gang Parece que a gente tá livre pra ir Partiu, mano A garota peacekeeper ainda tá me olhando Será que ela tá apaixonada por mim? Eu acho que não é isso, mano Agora a gente que lideu com a resistência O resto é com os peacekeepers Vamos, todo mundo Partiu Caraca, e o moleque foi de xereca, né Eu acho que isso resolve o caso por agora Outra pessoa morreu Não Eu cometi um assassinato Apenas porque ele cometeu o crime Não parece certo pra mim matar ele Ele tirou vantagem da morte do Tchachi E eu cacei ele sem nenhuma hesitação E graças a isso Outra vida foi perdida Por que você parece tão triste? Você sempre parece assim quando o caso é resolvido? O quê? E o mãe Você não é o errado Eu acho que você fez a coisa certa Mesmo que os outros discordam Eu sempre irei dizer que você está certo Então por favor Não faça esse rostinho Obrigado Se você me perguntasse se o que eu fiz era certo ou errado Eu não pensaria que era o certo Isso não é verdade Porque Mas não preciso estar certo Eu preciso ter convicção Convicção? A força no coração que se recusa a desistir, né A fugir Não importa a situação Ou talvez seja a crença do detetive Alguma coisa pra me guiar Quando eu não sei o que fazer É algo que eu não tenho ainda Eu não sei pra onde virar Quando as coisas viram dessa maneira Não parece dessa maneira pra mim Yuma Yuma, você me salvou Porque você gostaria de ajudar alguém Não foi? E você foi arrastado pra essa bagunça Porque você gostaria de ajudar a resistência E as pessoas que estão da periferia, né Isso não tem nada a ver com ser detetive É isso que qualquer humano normal faria É mesmo? Um detetive com a convicção De fazer o que qualquer humano normalmente faria É uma coisa maravilhosa Isso é constrangedor Então eu apenas vou dizer dessa vez Mesmo que você negue pra si mesmo Eu acredito que você é o certo Esse é o porquê Eu espero que você sempre seja um detetive Ah, que bonitinho É basicamente dizer eu te amo, né, mano Que bonitinho, mano Você é louco Tá doido, mano Mas ficou até sem jeito Tá ligado, mano Que bonitinho, mano Tá doido E agora, mano O que vai acontecer? Quais os próximos passos? Ih, a galera tá viva, né Eu tinha até esquecido, né Pô, eu tinha até esquecido Que os outros detetives poderiam estar vivos Que doideira, mano Ah, isso foi quase A gente lidou com o tempo bem Alguém trouxe uma grande confusão pra gente Yuma, a maneira que você nos arrastou por essa confusão é puramente genial Oh, muito demais Não foi um elogio Cara, você tem sorte que a gente percebeu o que aconteceu Falando nisso Onde estavam todos vocês? Eu procurei toda a cidade por vocês É isso que eu quero perguntar Eu disse pra você um lugar de reunião de emergência Esse tipo de coisa Lugar de encontro? O prédio de multipropósitos Que costumava ser a agência de detetives Eu trouxe você aqui no dia que a gente veio Ah, eu não te disse? Essa é a primeira vez que eu ouvi falar sobre isso Sério? Ah, eu entendo Eu esqueci de mencionar Então, novamente, você chegou tarde a Canai Watch Sim, deve ser isso Todo mundo tava vivo, junto Pera, vocês estavam todos juntos lá embaixo E eu tava numa grande confusão Me desculpe Todo mundo tá bem, então tá tudo de boa Mesmo assim, você não estava com ele, Fubuki? Eu disse Eu sei que eu disse pra você sobre o lugar de encontro Sim, eu acabei de lembrar dele Eu fico feliz que você também tá segura, Fubuki Mesmo assim, eu tô surpreso que você não enganou a ameaça de bomba E viu o verdadeiro motivo era o assalto a banco Ah, isso é porque algum dorminhoco acordou hoje Hum, o Vivian que... Nós chegamos à verdade dessa vez, graças à investigação do Vivian Então, aquele vampiro anêmico desmotivado ajudou? Eu apenas fui sortudo Eu percebi os níveis anormais de água e vi as plantas de energia hidrelétrica Por baixo Por baixo Apenas aconteceu de eu ver a vista dos olhos de passão Observar a fundação é coisa de ser detetive Se detetive agir como dedução é como um jogo E a verdade é o que um detetive deseja Mano, a gente vai andar com esse louco no próximo capítulo Como uma pedra preciosa Se alguma coisa é desejada, eu começo a observar por muito tempo Então, sonhar com isso é o suficiente pra mim Porque... Porque é um saco Eu não tenho ideia do que você tá falando, você sabe? Afinal Sua tese, né, suas frases não são meramente baseadas na lógica Ah, eu quero morrer algum dia Ele é incompreensível como sempre Mas é incrível como ele resolveu o caso sozinho Ei, mestre Esse cara O que tem? Esquece Talvez seja minha imaginação De qualquer forma, isso tá resolvido Agora a gente deve... O Yomi Eu pensei que a gente terminou aqui Ei, ratos de esgoto Você Yomi Hellsmile Diretor dos Pskippers O que ele tá fazendo aqui? Droga Como a cidade terminou assim? Por que tem um grupo de terroristas no nosso caminho? Por que tem um grupo de terroristas no nosso caminho? Por que Canai Ward tá sendo destruída? Eu estava finalmente sendo capaz de guiar essa cidade idiota no caminho certo Eu continuo dizendo que eu ensinarei esses idiotas o que é lei e ordem significa Mas agora tem mais um grupo de idiotas me desafiando Enfrentando a paz nessa cidade Ei, por que é isso? Quando a paz finalmente vai chegar nessa cidade? Agora, agora Eu sei que você tá irritado, mas vamos relaxar um minuto Então o que você quer da gente? Passa esse terrorista imediatamente Passem pra cá esse terrorista imediatamente De outra maneira, todos vocês receberão a pena de morte Pena de morte? Quando você diz, você quer dizer Yuma? Porque isso já foi resolvido Graças a isso, não importa quem seja o mestre por trás disso O fato é que ele colocou Ele plantou bombas na volta da cidade Você acha que isso será apenas ignorado? Mesmo crimes pequenos não podem passar sem punição Esse é o significado de justiça Não, não, mas ele... Chefe, me deixe ir Não seja assim É apenas uma desculpa para te capturar Mas nesse nível, todo mundo aqui vai ser preso Eita! Eu já disse pra você que auto-sacrifício é inútil Que eu posso neutralizar eles em 25 segundos Cai fora, Lara! Quantos de nós teremos que morrer no mesmo momento? Se as coisas ficarem ruins, eu voltarei no tempo Se você voltar é o fim pra todos nós Eu não faria essa aposta perigosa Então o que a gente tem que fazer? Todo mundo vai ser morto nessa hora Lutar contra os Peacekeepers, mano, foda-se Vamos lutar contra os Peacekeepers Você também, Yuma? Ei, isso não é labrinto mistério Você vai morrer instantaneamente Não tem garantia que ela não irá tomar um tiro Não tem nada mais doloroso do que não ser capaz de proteger daqueles que vocês amam Você entende isso, Yuma? Bom, o que foi, chefe? Você nunca apareceu tão sério Eu não esperava que ficasse tão quente assim Certo, vermes Vocês pararam de brincar? Eu considerarei essas crianças depois de uma única noite Depois da minha tortura Não só você vai vender seus amigos Você vai me pedir de matar eles para salvar você Depois da minha tortura Vocês não apenas irão vender os seus amigos Mas vocês irão me implorar para matar eles Para salvar-se Eu posso reduzir para 20 segundos Eu posso reduzir para 20 segundos Vívia, por favor Cuidem dos outros Eu acho que a gente tem que fazer isso Isso foi um saco Isso foi um saco Onde a minha paz e meu sossego foram? Caraca, eu tô muito vívia, mano Se vocês resistirem, vocês serão executados Voltem, não toquem no meu mestre O que está acontecendo? Diretor Yomi Algo está caindo do céu Olha Nem ferrando, mano Nem ferrando, mano Hã? É o homem mascarado Oh, meu Mesmo que a gente é amigos, você já esqueceu meu nome? Eu sou o Makoto Kagutsu O que foi? Ah, você quer saber sobre o balão quente? Legal, né? Eu voei daqui Eu voei lá da torre com ele Da torre? Meu Deus, mano O que você quer? Olá, Yomi Olá, Yomi Eu cuidarei do resto Então você pode sair agora Você pretende deixar esses criminosos correrem sozinhos? Just because you're the CEO of Amaterasu Não é apenas porque você é o CEO da Amaterasu Que não vai dar pra você passe livre Pra enfrentar a paz de Kanaiward Ele é o CEO O diretor da Amaterasu O CEO da Amaterasu Da Amaterasu Esse cara com máscara estranha? Ei, Yuma Quando você conheceu esse cara? Hum O que aconteceu? Olá, detetives Essa é a primeira vez que a gente se encontra Além do Yuma Olá, detetives Essa é a primeira vez que a gente se encontra A não ser o Yuma Ah, vocês querem saber por que eu estou usando a máscara? Bom Eu nasci um príncipe numa certa nação Mas quando eu era jovem Eu fui arrastado numa revolução A nação foi abandonada E a família real Tinha seus títulos A nação meio que se virou Peraí, peraí Não, tá pulando Minha família foi morta E eu apenas fui poupado Meu Deus, eles me prenderam Porque eles tinham outros planos Eu fui forçado a usar uma máscara E agora a máscara se tornou minha cara Ele tá falando muito e nada disso parece ser verdade Parece que tipo, ele colocou uma máscara Porque ele era da família real e pá 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 A história mudou da última vez Eu não perguntei sobre a sua história E o Mober Eu não perguntei sobre a sua história Passa pra cá Yomi, eu não quero pregar com você aqui Me irritar com você aqui Eu realmente odeio se as coisas fossem escalar Eu apenas essa vez Posso pedir pra você deixar isso passar Por favor Você teve a primeira Não terá a segunda Pra vocês ratos de esgoto É melhor estarem preparados A próxima vez que vocês pegarem meu olho Você não terá piedade Se vocês não gostarem Voltem pros esgotos Meu Deus, mano Quase fomos Isso ferra a minha visão Tem muitas pessoas Pra ver por trás dessa máscara Agora que as coisas foram resolvidas Vamos caminhar pra casa Ei, espere um minuto Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Ele sumiu Vocês viram que ele sumiu Eu tô ficando louco Ele sumiu Ele sumiu Caralho, mano Que final foi esse Maluco Que que esse cara Ele é o CEO da Materaço Meu Deus O diretor E eu Meio que botou A colinha no meio da perna E disse Senhor, sim, senhor Desculpa Mas não vai ter segunda vez, hein Então é isso, pessoas Espero que vocês tenham gostado De mais um episódio Master Detectives Tá ficando interessante Um abraço, meus céss Até o próximo episódio Valeu e falou